Conheça a incrível história do ator Carlo Porto, o Gustavo, de Carinha de Anjo. Carlyle Oliveira Porto, conhecido pelo nome artístico de Carlo Porto, é um ator e modelo brasileiro que se destacou por interpretar o personagem Gustavo Larios na novela, Carinha de Anjo. A sua estreia na TV foi na Rede Globo, em 2008, quando fez uma participação especial na série Casos e Acasos, como Eliseu. Nascido em Governador Valadares, Minas Gerais, Carlos mudou, aos 15 anos, com a família para Salvador, e com 23 foi morar em São Paulo, onde vive atualmente. Ele também já atuou como modelo e estampou várias revistas de moda e campanhas publicitárias. Após uma carreira como modelo, fez os primeiros trabalhos na televisão, com participação em atrações da Globo, entre elas Casos e Acasos, 2008, Caras e Bocas, 2009, Malhação, 2009, Passione, 2010, Salve Jorge, 2012, Alto Astral, 2014, e outras. O papel de maior destaque veio na pele de Gustavo Larios, um dos protagonistas de Carinha de Anjo, 2016, no SBT. Depois, deu vida a Adão na novela bíblica Gênesis, 2021, na Record. Em 2022, estará no elenco de Reis, também da Record. É casado com a cantora Lia Soares. Em 2020, nasceu a primeira filha do casal, Maria Liz. Se inscreva no canal Super Top e fique por dentro de todas as novidades do mundo dos famosos.